O nome dessa Desculpa Sem Culpa, nosso último lançamento Esqueci que eu era mais do que isso Desculpa Sem Culpa se tornou um vício Não importa nada que eu faça Foi tudo por nada Cê fez de tudo pra eu não gostar de você Não importa nada que eu faça Foi tudo por nada Cê fez de tudo pra eu não gostar de você Pra quem não sabe ser amado Todo mundo é insuficiente Sempre fui eu, nunca existiu a gente Pra quem não sabe ser amado Todo mundo é insuficiente Sempre fui eu, nunca existiu a gente Tchau Tchau